Muito boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui esta noite a tocar para todos vós. Quero desde já agradecer o convite que me foi feito pela Mito Algarvio, na pessoa do Sérgio Conceição. Vou até iniciar a minha atuação com um corridinho que foi dedicado a um senhor que está cá presente, que é o Sr. Damas. É um corridinho dedicado a ele, é o corridinho do Damas. Espero que gostem. Mito Algarvio 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 Mito Algarvio